Oi, gente, eu sou Marcelo Yuri e sim, depois de um grande hiatus de três anos, eu decidi voltar pro YouTube e eu vou explicar tudo pra vocês. Eu vou explicar tudo pra vocês ao longo do vídeo, mas quem já me acompanha, que eu acho que ainda tem uma galera por aqui, bastante gente ainda, porque de vez em quando eu fico vendo os números do YouTube. E é isso, eu vou explicar pra vocês. Hoje é domingo, dia 22 de setembro. Eu ia começar gravando vídeo com a minha clássica câmera, que eu sempre gravava os vídeos pra vocês, há três anos atrás, que eu ainda tenho lá. Mas eu fui gravar com ela e ela tá descarregada, então eu vou colocar ela pra carregar e eu só fiz essa introdução aqui no celular. Mas eu acho que ao longo dos vídeos e tal vai ter cenas e cortes que eu vou mesclar entre a câmera e o meu celular, porque em alguns momentos eu não vou estar todo tempo com a câmera, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu tô pensando num formato novo de vídeo, de vídeos, né? E três anos depois eu tenho muita coisa pra falar pra vocês e coisas diferentes pra mostrar do que eu mostrava nos vídeos de antes. Então, eu espero que vocês continuem aqui comigo. Um dos pontos que eu ia falar pra vocês, o meu último vídeo que eu postei aqui no canal foi há três anos. E era sobre o que? Maquiagem. Vocês estão vendo esse vídeozinho aqui? Nesse quartinho? É, no vídeo eu já tô um pouquinho mais perto, eu já vincularia um aspecto que você... Pois é. Já uma das principais coisas que mudou é que há três anos atrás eu morava num quartinho minúsculo ainda. Já tinha me mudado pra Fortaleza, eu acho que eu já tinha contado essa tour pra vocês. Porque eu mudei pra Fortaleza pra fazer a faculdade, tipo, pra cidade. Faculdade concluída. Três anos depois... Três anos? Não. É. Três anos depois, faculdade concluída, eu já tava cursando. E agora eu moro no meu próprio apartamento. Não no meu próprio apartamento, eu moro no apartamento sozinho agora. E aí... É, uma das coisas que eu queria compartilhar por aqui dessa novidade. Agora eu tenho uma rotina super diferente. É... E se vocês quiserem, até posso fazer um tourzinho pra vocês depois. Mas eu saí daquele quartinho. Agora um apartamento gigantesco assim que eu falo que eu tenho dois quartos. Um quarto e um estúdio, barra e escritório. E... É muito legal a experiência. Já tem uns dois anos que eu me mudei. E vivendo essa nova rotina. Então, tipo... Umas coisinhas mudaram por aqui, então... Queria compartilhar por aqui essa primeira novidade. Que não é tão novidade assim, mas eu acho que pra cá é... Que eu passei esse período longe. Que é muito legal. E agora eu estou fazendo meu café da manhã. Coloquei um... Um pão de queijozinho. Um air fry. E passei café. E eu vou tomar meu café da manhã. Me arrumar. Também que eu acordei. Eu tô com a cara lavada. Pra... Sentar ali no computador e compartilhar direitinho com vocês como vai funcionar. Eu pretendo trazer pra cá mais um formato de vlog. Tem muita coisa acontecendo ultimamente na minha vida. E eu queria trazer vocês comigo. Então... Vão ser vídeos mais curtos. Mais bonitinhos. É... De vlog mesmo. De rotina, sabe? Ultimamente minha rotina anda bem agitada. E eu vou levar vocês comigo. Eu acho que vocês estão bem distante pra mim. Pera aí que eu vou arrumar. Bom, gente. Eu acho que aqui tá bom, né? Pra gente conversar um pouquinho. Nesse primeiro vídeo. Acho que eu já dei uma introdução. Estou aqui com os meus pão de queijozinhos. Pra tomar meu cafezinho. E meu cafezinho com leite. Como eu disse pra vocês. Eu tô... Eu tenho essa parte aqui. Que não... Por enquanto não é nada. Porque eu não coloquei móveis ainda. Não coloquei nada. Só tenho uma mesa aqui. E as minhas roupas. Mas tecnicamente é um estúdio, barra escritório, barra ateliê, barra um pouco de tudo. Que é um dos quartos aqui do apartamento, né? Que eu falei pra vocês. E aí esse primeiro vídeo era mais pra um resumão assim. Dizendo que eu estou vivo. Eu voltei. Como eu disse na introdução. Tem muita... Tava até vendo aqui o meu canal no YouTube. Tem muita, muita gente que me acompanha ainda. Que assiste os meus vídeos. A gente tem um total de 2.220 inscritos ainda. E tem vídeos que são assistidos até hoje. Pra vocês terem noção. E aí nesse meu último vídeo que eu postei aqui. Há três anos atrás. Era sobre maquiagem. Até nem maquiagem eu uso mais. Pra vocês verem o quanto tudo isso mudou. Mas eu quero compartilhar com vocês. Que os próximos vídeos que vem ao longo desse canal. São mais vlogs assim de rotina. Principalmente a minha rotina hoje em dia. Dentro da publicidade. Dentro da criação de conteúdo. Hoje em dia eu trabalho numa agência de marketing. Barra publicidade. Que assim. É uma loucura a minha rotina. Em atender cliente. Em cliente fazer captação. Em reuniões externas. E vai e volta. E eu acho muito legal já. Compartilha essa minha rotina no meu Instagram. Inclusive. Se você me segue no meu Instagram. É isso. E aí eu falei. Cara. Eu sinto essa necessidade de trazer uma coisa assim. Mais bonitinha. Mais arrumada. Mais pro YouTube. Por que que eu não volto pro YouTube? Aí eu resolvi. Volta. E eu espero que seja. Legal a experiência de estar compartilhando. Tudo novamente com vocês. Eu lembro que quando eu fazia isso. Há anos atrás. Aqui no YouTube. Eu me diverti bastante. É. Eu tinha muito prazer. Uma coisa que eu amo muito. É editar vídeo. Principalmente vídeos meus. Então. Vai ser incrível. Incrível. É. Eu acho que compartilhando essas coisas. E também eu quero dar muitas. Trazer coisas novas aqui. Tipo. Dicas de rolê. Principalmente. Fortaleza. Eu acho que. Tem algum. Eu acho que tem algum vídeo aqui no canal. Que você acompanha essa minha transição. De sair do Pará. Pra vir morar em Fortaleza. Tipo. Do interior do Pará. Pra vir morar. Na capital, né? Fortaleza. E aí. Eu quero levar vocês comigo. Em rolês diferentes. Conhecer lugares novos. Tem uma coisa que eu amo muito, muito, muito. Conhecer cafeterias novas aqui em Fortaleza. Então. Acho que seria interessante. Trazer isso aqui pra vocês também. E é isso. Vai ser. Tecnicamente. Um daily vlog. Tô pensando em trazer os vídeos semanalmente. Então. Tipo assim. Gravo a semana toda. Final de semana edito. E solto. Gravo a semana toda. Então. Um vídeo vai ser um copilado de. Vários dias da semana. Semana toda. Eu espero que eu consiga. Com rotina louca. As idas e vidas. Eu espero que dê certo. Mas é isso. Só mesmo situando vocês. Ah. Atualmente. Estou com meus 24 anos. Eu lembro que tem gente que me acompanha aqui. É. Inclusive. Um tempo desse atrás. Eu recebi um comentário no TikTok. Olha. Pra vocês verem. Do YouTube. Do TikTok. Eu recebi um comentário. De um menino falando assim. Ah. Eu te acompanho. Nossa. Achei o teu TikTok aqui na Foiura. E eu lembro de você. Você. Do. Do canal do YouTube. Você falando sobre filtros de Instagram. E eu. Tipo. Cara. Esse vídeo de filtros de Instagram. Tem. É. O que? Eu acho que tem uns 5 anos. Eu acabei de ver aqui. Tem 5 anos. 5 anos. E a pessoa ainda me acompanha. Sabe. Me achou no TikTok. E ela me seguiu. Então é muito disso. Eu acho que aqui. Ainda tem gente. Que me acompanha. De quando eu. O que? Tinha 15. 16 anos. Que eu morava no interior do Pará. E criava uns conteúdos. No meu quarto. Trancado. E aí. Eu quero mostrar essa nova personalidade. Essa nova persona. Essa nova personalidade. Tecnicamente. De um adulto. De 24 anos. Que finalmente conseguiu. Trabalhar com o que ele sempre queria. Que era. A internet. A comunicação. A criação de conteúdo. E eu vou compartilhar com vocês. Essa minha rotina. Então espero que vocês gostem. Vou continuar tomando meu cafezinho aqui. E eu acho que. É isso. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. E eu já vou tentar. Hoje é domingo né. Então eu já vou tentar. Ao longo dessa semana. Gravar a semana. Para me soltar. No final de semana. Então. Esse vídeo introdutório. Eu acho que eu posto hoje. Ou. Enfim. Vou ver se eu consigo editar. As coisas. E detalhe. Tem outras coisas para fazer. Tem uns trabalhinhos. Que eu peguei. Aqui. De design. Ai. Eu ainda faço design. De design. E aí. Mas vai dar certo. Editar o vídeo. É lógico que é isso. Ao longo. Ao longo dos vlogs. Ao longo dos vídeos. Já que você não me conhece. E tipo. Para as pessoas. Que estão. Tipo. Paraquedas aqui. Não me conhecem. Eu sou Marcelo. Meu nome está estampado. Por todo o canal. E. Se você quer acompanhar mais. Coisas assim. Real time. É só. Acessão no Instagram. Do mais. Se inscrevam no canal. E se você já é inscrito. Comenta aqui. De quando você me assiste. Em algum. De algum período. De algum ano. Que eu gostaria de. De ver. De lembrar. Quanto tempo vocês me acompanham. E é isso. Vamos continuar aqui. Vou tomar meu café. E. Trabalhar. E esperem para o próximo vlog. Viu que. Eu. Creio que. Essa semana vai estar bem agitada. Então. Tem bastante coisa. Para mostrar para vocês. No próximo vlog. Beijo.